Eu também suou naquele lance também, por ter machucado, se fosse dois centímetros para dentro, eu hoje, desculpa, eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que, num momento tão importante na minha carreira, eu ia acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e...